O radialista e comunicador de rádio Globo, Loureiro Neto, de 62 anos, morreu ontem à noite no Rio de Janeiro. Loureiro Neto tinha problemas cardíacos e estava internado desde o dia 16 de janeiro no Copa Dor. Natural de Portugal, ele era conhecido, entre os amigos, como o mais carioca dos portugueses. A família ainda não divulgou o local do enterro.